Gente, vocês se lembram que nos últimos vídeos eu já tinha falado que ia ter uma super promoção de Natal na nossa loja? Então, agora chegou a promoção de Natal, com um monte de desconto em todas as camisas do Razãozinho e também no bonecão do Amarelão. Então, passa no primeiro link da descrição e vai lá correr pra você conferir agora, tá bom? E aí, galera, tudo bem? Tudo legal? Então, bora começar mais um vídeo no canal e hoje eu tô aqui mais uma vez com meu amigo Cabeça de Vento, Nailanto! E aí, eu sou o Nailanto, pessoal, e Cabeça de Vento é você! Vem cá, quem que tava me atrapalhando no outro vídeo lá mesmo? Era eu! Passando toda hora na frente da obsidian, quem que era? Eu! Quem é que tem cara de tonto? Eu! Quem é que veste azul? Eu! Mas era tu mesmo então, ué! Ah, então sou eu! E aí, galera, vamos! Gente, é o seguinte, hoje eu e Nailanto, a cada pulo que a gente der aqui no Minecraft, a velocidade vai ser alterada, vai ficar tudo muito maluco, tudo muito doidão, tudo muito rápido! Vai ficar mais rápido que o Flash, entendeu? É isso aí! Mas olha, antes, mas antes da gente continuar amarelão, que amarelão, já deixa o like com o dedão e quem não faz parte da família mais bonita, incrível e amarela na internet, se inscreve agora no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo! E não esquece também de comentar o nome pra essa ovalinha! E pro porquinho, já que eles estão aqui no início do vídeo, é que eles querem aparecer no vídeo não, olha aqui, ó! É! Oi, porquinho! Calma, vou botar o nome dele de senhor bigode, e a galera vai comentar aqui embaixo aqui, tá bom? Agora, bora lá então! Beleza! Que que é isso, Azul? Mano, você viu que a nossa visão já tá tudo doida? Tá tudo rápido! Tá tudo muito rápido! Então é o seguinte, não pode pular! Se pular, olha o que acontece! A velocidade vai ficar mais rápida ainda! Tá vendo? Que legal! Eu tenho uma sugestão pra como a gente vai conseguir sobreviver aqui hoje, é o seguinte, ó! Deixa eu fazer primeiro aqui a craft tempo pra... Qual a sugestão? Pra quem tá estranhando isso aqui, galera, é o seguinte, esse... Eu tô aqui no mesmo mapa daquele dia que a gente fez os... Os itens de obsidian aqui no Minecraft, eu já vou aproveitar pra usar ele aqui, que eu não sou bobo nem nada, né? Ah! E aí... Ah, que esperto! É, você tá de bobeira! E eu vou fazer aqui um monte de laje, não é ela? Se liga só, porque aí quando eu tiver laje e eu quiser consumir num lugar, é só fazer assim, ó! Ah, olha que beleza! Ah, legal! E aí a gente vai precisar ficar pulando! É, rapaz, eu sou gênio! Tô falando, tô falando pra você aqui, ó! Olha só, então tá... Eu vou fazer isso também! A nossa meta aqui hoje, então, vai ser sobreviver desse jeito aqui, C... Não esquece que não pode pular! O que foi? Ah, eu pulei! Você pulou? Eu pulei! Ih, deu ruim! Eu acabei de falar que eu não podia pular, eu pulo! Eu não sei porque que eu faço essas coisas ainda! É, já vou pegar bastante madeira pra fazer as lajes! Nossa, é verdade, vou pegar também bastante aqui, peraí! Eu tenho aqui um bocadinho aqui, mas não é tanto assim, não! Deixa eu fazer outra craft table aqui, a galera sabe que eu gosto muito de fazer craft table! Cada lugar que eu vou, eu levo um monte, entendeu? Faço uma aqui! Beleza, agora tem um pack e pouco! Agora essa aqui é a craft table! Nossa, tava bem na frente, ela só tinha subido um pouquinho! Tem problema não, a craft table nunca é demais! Eu vou pegar mais madeira aqui agora, pra gente fazer também uma casinha! E também vamos fazer mais laje, né? Certamente a gente vai ter que subir nos lugares, fazendo escadinha! Nossa, escadinha também, Nói! Dá pra fazer escadinha! É, escadinha é legal pra lugares que forem muito, muito ótimos! É, tipo uma árvore da vida, né? É! Só que não pode esquecer que não pode pular! Tá! Tu vai esquecer não, né? Não! Tem certeza, né? Quer dizer, agora eu acho que eu vou esquecer, que você perguntou muito! É, tá vendo aí, eu sabia! Eu conheço a figura aí com o meu amigo, eu conheço o meu amigo que eu tenho, entendeu? O amigo azul que eu tenho! Conheço o amigo azul que eu tenho! Bom, peguei uma de madeira aqui já! Agora é o seguinte, olha, vamos tentar dar uma explorada por aqui, pra ver o que a gente consegue encontrar! Porque aquele dia a gente só deu uma mineradinha lá embaixo, e também a gente chegou até... Ai, meu Deus do céu, o que acontece agora que eu faço? Pera! Aí, ó! Foi! Dá pra passar pela água aqui, beleza! Pera aí! Pode sentar! Como é que eu vou subir aqui agora? Lascou! Aqui, Nói, vem cá! Tô subindo aqui, ó! Aqui, ó! Pera! Ih, ele não veio comigo não! Lascou! Pera! É, dá TP! Tô aqui! Boa! Boa! Como é que eu vou subir aqui agora, meu Deus do céu? Tá aqui! Azul, me joga uma laje! Ah não, vou pular só uma vez, não tem problema! Não! Não pula não, Alan! É, eu acho que não era melhor ter problema! Qual a parte do negócio vai ficar mais rápido que você não entendeu ainda! Daqui a pouco vai chegar o momento que a gente não vai nem conseguir mais andar por aqui, ó! Eu tô falando sério, hein! Eu tô falando sério! Ih, pera! Como é devagarinho? Você tem crafting table? Rapaz, eu não tenho, mas eu faço uma pra você agora! É comigo mesmo aqui, ó! Aqui, ó! Crafting table é comigo mesmo aqui, ó! Obrigado! Você quer uma achada emprestada? Não, obrigado! Não ia emprestar mesmo? Ia sim! Ia nada? Não sou bobo nem nada? Ia sim! Olha, eu acho que minha velocidade deu uma diminuída, tava bem mais rápido! Deixa eu dar um pulinho aqui, ó! Olha, olha, eu tô pulando, tá de boa! O que tá acontecendo? É, vai pulando aí, daqui a pouco você vai ficar rápido e aí você vai ver! Ah, tá tranquilinho agora! Acho que o Minecraft desistiu de mim! Eita! Foi muito rápido agora! Eu fui inventar de pular! Ah, como foi tu? Aí, tá vendo? É, o Noila não pode pular então! O Noila não pode pular, Noila! Ai, 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 ai! Aí, ó! Sobe aqui comigo aqui, ó! Peguei já o jeito aqui, ó! Muito fácil! É até mais fácil mesmo! Tá vendo? Esse desafio foi tranquilinho! Foi? O desafio mais fácil da vida! Eu pulei! Eu vi, você pulou? Eu esqueci que não pode pular! Tô de olho, tô de olho! Você tá pulando! Pera, vamos ver se você faz assim, ó! Uá! Rapidão passa, olha que legal! Ah, que legal! Aí, você tá aprendendo a burlar o jogo! Tá vendo aí? Vamos aqui, vamos aqui, ó! Nem tá botando a madeira dele, só pra gastar a minha, né? Eu tô, mas você tá gastando? Aqui, ó! Aqui parece um lugar maneiro pra gente fazer a casa aqui, ó! Ainda mais que aqui não tem muita coisa! Deixa eu tirar aqui esse negócio daqui! A gente faz aqui a casinha aqui, ó! Pode ser só marraquinho de madeira mesmo, só pra gente ficar tranquilinho! Entendeu? Bom, e pra gente não ter que ficar pulando toda hora! É, verdade! Tem que ter bastante laje na casa também! Então eu já vou fazer aqui, ó! É! Um monte de escada aqui, ó! Se quiser descer aqui, pode descer aqui, tranquilinho! Sem problema! Entendeu? Ó! Entendeu! Até vou fazer um laguinho depois aqui, só pra gente aqui também, ó! Tá! A casa... Não, olha! O que foi? A gente tem um pequeno problema! Qual é o pequeno problema? Como é que a gente vai fazer o raio da casa? Você tem que pular pra botar madeira! É só a gente começar a casa pelo teto! Dã! Azul! Azul! Você vai fazer... Ah, olha aí a prenda! Ah! Ah lá! Já pulou! Eu tô rápido pra caralho! Eu tô pulando muito! Eu tô rápido pra caralho! Nossa! Eu pulei de novo! Pronto! Agora você pode fazer aqui, ó! É que a da saltura é pouco, né? A gente faz mais um! Calma aí! Tem que dar mais uma puladinha aqui, ó! Faz assim, ó! Aqui a gente sobe aqui... Não era pra pular não, né? Tava tentando fazer a escada aqui... Ah, agora já foi! Não era pra pular não, né? Ah! Só um pouquinho, né? Você não trouxe a craft table não, né? Não! Pode deixar comigo! Pode deixar comigo! A craft table é comigo mesmo! Aqui, ó! Vou deixar aqui no centro aqui, ó! Aqui vai ser tipo uma sala, tá vendo? Pode construir aqui em volta desse negócio aqui! O que você acha que é a minha ideia? Boa ideia! Ó! Vou fechar aqui então, aqui agora assim, ó! Vai ser uma casa meio que redonda, tá vendo? Tô vendo! De redonda não tem nada! No Minecraft não tem coisa redonda, né? Mas tudo bem! Você entendeu o que eu ia dizer! Fazer uma portinha aqui agora então! Boa! Portinha feita! Vou fazer uma porta aqui! Minhas caras sempre tem uma porta... Uma porta de emergência, não era? Vou deixar uma aqui atrás, ó! Tá bom! Tá fazendo a casa com meio bloco ou é a pessoa minha? É! Porque eu só tenho meio bloco! Eu transformei tudo! Meu Deus do céu! O que que esse menino tá fazendo? Ó! Então tá! O teto... Tem que ser de meio bloco! Eu tenho só alguns aqui, ó! Eita! Coloquei no lugar errado, eu acho! Pode achar que eu faço, Teco! Então tá bom então! Então enquanto isso eu vou aqui tirando esse chão aqui feito, tá bom? Tá! Você tem areia aí não, né? Não! Por quê? Não ia falar pra gente fazer, sabe que é vidro pra casa! Ih! Tá ficando de noite! Vamos correr aqui! Já já vai vir monstro! Vamos! Como é que eu vou fazer daqui agora? Vou ficar aqui! Nossa! Vai ficar mó chiquezinho assim! Ó! Tá vendo aí, ó? Ó como é que tá ficando, ó! É! Tô muito rápido! Para de pular! Ai, eu não consigo mais caminhar! Mano, eu não consigo! Eu aperto um pouquinho pra frente! É muito pra frente! Para de pular aí, pelo amor de Deus, mano! Olha isso aqui! Tá bom, já parei! Olha isso, cara! Eu não consigo nem mirar mais no lugar de... Olha! Olha! Pulei! Lascou! Mano, olha isso aqui! Eu tô muito rápido! Olha isso! Olha isso! Você tá vendo? Tô! Eu caí! Eu caí! Caiu de onde? Tava lhe dando buraco! Pera aí! Caraca, eu tô muito rápido! Eu não tô conseguindo! Olha isso aqui! Olha aqui! Olha pra mim! Nossa, talvez você tá muito rápido! Tô parecendo o Flash já aqui, ó! Tô entendendo mais nada aqui, ó! Flash, cadê você? Vamos apostar uma corrida, vamos? Valeu no mil reais! Mentira! Tá maluco que o Flash vai ganhar! É, não! Acho que ele vai ganhar! Acho que você vai perder dinheiro! Ó, agora eu vou fazer o seguinte! Vou fazer mais um desse daqui! A gente vai precisar! Tô vendo que tá acabando tudo ali! E vou botar também tocha aqui dentro de casa, não é? Boa ideia! Quem não dá bicho! Aí, ó! Carro aqui! Aqui! Pronto! Tudo feito aqui! Tudo com tochinha já! Tá no meio também, né? Tá bom! E aí, esse tento aí sai ou não sai? Saiu! Saiu! Pronto! Saiu! Saiu de moda! Saiu, ó! Tá bonitinho! Saiu de moda esse trem feio! O quê? É... Você tá palomado no céu! Não, tô brincando, tô brincando, tá? Você tá ficando louco? Tá bonito! Na medida do possível! Ai, eu tô muito rápido! Oh, será que não? Eu não consigo nem caminhar mais! Olha aí como é que eu tô fazendo pra poder subir em casa! Como? Olha aqui! Meu Deus! Ah, é um bom jeito! É, que aí não tem que pular, né? É! Tá vendo aí, ó! Nossa, era só ter feito a escada pra cima, né? É! Caraca, aqui ele sobe tão rápido que ele tá! Ele sobe aqui, ó! Frum! Vai, agora não subiu! Ah, tem que dar uma caminhadinha pro lado! Ó, aqui tem que fechar a nó, né? É, só que eu tô sem bloco! Acabou? Acabou? Toma aqui! Toma aqui, ó! Cadê tu? Obrigadinho! Pega aí, pega ali pra gente ali na frente! Enquanto eu tô tentando fechar aqui! Tá! Vai ficar tudo desgovernado! Nossa! A minha visão doida aqui, ó! Ih, pera aí! Tem uma solução pra isso aqui, hein? O quê? Tem uma solução! Olha pra mim! Ah, lá vem! Uma hora você vê o radãozinho rápido! Ó, tá a hora! Você não vê mais! Ah, moleque! Por que não vê mais? Porque eu tô meio lente! Cortei o efeito! A gente vai ter que ter uma criaçãozinha de vaquinha aqui, eu acho, hein? Que esperto! Tô te falando! Ó! Nossa, usou a cabeça! Primeira vez na vida! Para de mentir, tá? Usou da hora! Às vezes é papel e uso de papel? Às vezes é! Mas isso a gente não tá contando! Tá bom! Tô brincando, tô brincando! Mas olha, parece que a casa ficou pronta, Nóela! Eu gostei! Agora nem o bicho vai invadir! Nem o Nóela vai soprar e vai destruir! Nóela! É! Não vou! Pelo menos assim, espera! Ficou a casa meio camuflada? Ficou! Mas é por culpa do Nóela! Que não para de pular! É igual eu tô fazendo aqui agora, assim, ó! Tá vendo? Agora vamos terminar o vídeo pulando! Vamos, vamos, vamos! Tenta deixar no máximo! Cadê você? Vai! Tô aqui, ó! Vem pra perto de mim! Vem pra perto de mim! Pula, 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 pula! Ihhh! Vamos correr! Vem cá, vem cá! Tô muito rápido! Ih, agora foi devagar! Rápido, devagar! Rápido, devagar! Rápido, devagar! Olha, olha, olha! Ué, pera! Acho que tá passou pra você agora! Tá comigo! Tá rápido! Fuião! Uuuu! Olha, rapidinho! É muito legal jogar assim! Tchau, tchau! Tchau, tchau!